No ar, programa Entre Amigos, com o Eduardo Prassiano. Prassiano, olha aí, olha aí, olha aí, tia Samila, vem cá meu amor, tia Samila, olha como ela tá, cadê a rodada, a rodada da tia Samila? Menino, como tu tá linda, ô meu Deus, Tiago, ela tá tão linda, Tiago. Obrigada. Eu vou passar um programa todinho, olha gente, é a tia Samila que, ela é assim, é tipo de um artista que acompanha todos os movimentos da vida, né? E agora nós estamos no meio junino, você tá toda de meio junino, aqui nós temos sanfona. Tem, temos aqui os instrumentos musicais, tem comidas típicas, aqui atrás tem as brincadeiras e temos também os enfeites juninos. Olha, outra coisa, ó, aqui, o que é isso aqui, tia Samila? O do dinheiro é o pé de moleque, aí tem o milho e aqui atrás, Prassiano, tem as brincadeiras, tem o pau de sebo, a pescaria e o correio elegante. E a fogueira. A fogueira, balão, bandeirinhas, triângulo, sanfona e zabumba. Olha o triângulo, olha só, Tiago, tá show, viu? Gostei, viu, tia Samila? Muito linda a sua roupa, que coisa linda. Mas, tia Samila, hoje nós vamos começar, hoje, tia Samila, também o nosso programa, esse mês de junho, esse mês de junho, também, né, foi comemorado não só essas quadras, mas também o dia 12 de junho, porque dia 13 é o dia de Santo Antônio, né? E a véspera de Santo Antônio é dia 12, e dia 12 foi comemorado o quê? O dia dos namorados. E vocês comemoram, vocês dois são casados e namorados, né? Sim, com certeza. Olha, e hoje eu tô trazendo três casais, que, pra comemorar esse mês de junho, pra comemorar os namorados, e também, porque assim, eles são casados duas vezes, sabia? Por quê? Porque assim, porque eles são casados na música e são casados no amor. Vocês também, né? Nós também somos casados na música e no amor. Olha, eu vou logo chamar eles, mas antes, tia, hoje eu quero falar o seguinte, você tem, tia, eu quero saber o seguinte, Tiago, você quase não fala aqui, Tiago, Tiago, me diz uma coisa, você tem amor próprio, você se ama? É importante, eu acho que você só consegue amar o outro se você tiver amor próprio, né? Aê, e você, tia Samila? Com certeza, primeiro você tem que se amar, pra, a partir disso, você conseguir amar o outro, amar todas as pessoas que estão ao seu redor. Legal, e esse vai ser o nosso, ah, esse aqui é o teu microfone, porque eu vou pegar o outro aqui, porque é o seguinte, esse vai ser o assunto do Amaury Júnior de hoje, amor próprio. Então, vocês, gente, que estão em casa, o nosso querido Amaury Júnior da Jornada para a Vida, vai falar um pouquinho do amor próprio. Olha, é muito bom. Vale a pena vocês que estão daqui a pouco e assistirem daqui a pouco o vídeo dele falando sobre amor próprio. Eu vou chamar aqui logo os três casais, tia Samila, vamos lá, o tio Tiago. Chamar aqui logo os três casais que vão participar hoje do nosso programa. Pode vir, os três casais, pode entrar aqui, olha só. Isso aí. Aqui, gente, olha só. Tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Show! Olha que legal. Ó, é rapidinho essa apresentação, porque eu vou falar com cada um em cada bloco. Nós vamos ter primeiro bloco, vai ser, vamos começar aqui. Aqui, gente, é o casal Genésio e a Eurice, né? Eles têm quantos anos de casado? 50. 50 anos. Um tem 80 aí. 7. E ela aqui? 81. Ó, um 87, oito 81. Tá vendo? 50 anos. Aqui são casados no amor e na música. Aqui nós temos um casal, que é o meu casal show, que por muitos anos ficou comigo, muito tempo lá na TV Metrópole. Mas eles são casados no amor e na música. A Sara tem quantos, já vocês têm quantos anos de casado? Vai fazer 28 esse ano. 28 esse ano, olha, 28 esse ano, né? Você tem quantos anos? Não, eu vou perguntar, não. Eles é porque, essa ação, né? Eu posso dizer. Diz. Eu fiz dia 15, 51. 51, e tu, Félio? 52, olha só, em 28 anos são casados, né? E eles dois aqui, aqui é o Clóvis e a Marie, são casados no amor e também na música, né? Eles estão casados já há quantos anos? 14 anos. 14 anos, olha só. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar. Olha, na entrevista que eu vou ter com vocês, Cadu vai também cantar, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, que é o questionário do amor. Eu quero saber se vocês concordam com o outro, se discordam, como é que é a vida de vocês, tá bom? Então, eu vou começar, pode sentar aqui, toma aí Clóvis e Marie, já pode sentar, e vocês vêm daqui a pouco, ok? Ok, Ju? Então, vamos lá, né? Tia Samila. Tia Samila quer tomar um pedacinho, essa música ficou boa, viu? Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E aí, tudo bom? Como é que tá, Marie, Clóvis? Olá, boa noite, Praciano. Praciano, boa noite, Tia Samila, Tiago, boa noite, boa noite você aí que está nos assistindo, tá tudo bem, Praciano, graças a Deus, obrigada mais uma vez pelo convite, feliz de estar no seu programa, maravilhoso. Que bom, obrigado, e você Clóvis, tudo bem, meu filho? Super feliz, mais uma vez aqui com você, uma boa noite a todos, estamos aí, pra que daí vier. Que legal, olha, o Clóvis, né, e a Marie, né, a gente vai já, já, nós vamos ter aqui o nosso questionário do amor, que vocês vão conhecer mais ainda a vida deles, mas eu queria saber o seguinte, como é que foi assim, porque a Marie, ela faz o cover da... Amy Winehouse. O Clóvis faz o cover do... Belchior. Olha aí, então vocês dois, assim, quando vocês começaram a se relacionar, vocês já conheceram, assim, já era, foi através da música ou não? Não, a gente começou na igreja, eu frequentava a igreja ali da Parangaba, né, nosso Bom Jesus dos Aflitos, e lá a gente... A gente cantava junto, né, cantava... É, participava das missas, fazendo leitura, fazendo parte da liturgia, fazendo animação e cantando também, e foi lá que eu conheci o meu mozinho, ele estava no texto dos homens na época e foi convidado para o grupo onde eu fazia parte, o grupo era, a missa era seis e meia da manhã, tinha que estar lá bem cedo, e nisso a gente, nesse grupo, era o grupo responsável pela missa, desse horário. E, a partir daí, nessa, de a gente ensaiar juntos, né, a gente foi se aproximando, ficamos amigos, amigos, hein? Aí, daí é que foi, a gente foi se relacionando, mas a gente ficou mesmo, assim, juntos, começamos a namorar depois que a gente saiu da igreja. Foi, a gente... Não, não, até mesmo que lá na igreja era... Era tudo muito rígido, sabe? O mozinho já estava, o quê? Em um segundo relacionamento, aí a igreja não aceita, aí a gente deixou quieto. Pois é, me diz uma coisa, você, ele já teve, né, um relacionamento antes, e você teve também um relacionamento antes? Já tive outros relacionamentos, inclusive eu, há um tempo atrás, bem antes de conhecer mozinho, eu fui noiva, mas era um relacionamento, era um relacionamento que... de traições, aí não dava para mim, eu acabei, foi tudo, já praticamente na porta da igreja. Mentira, tu chegou aí para a porta da igreja? Não, assim, no sentido literário da coisa, sabe? Tudo pronto, faltando três meses, entregue convite, e eu descobri... Entregou até convite e tudo? Foi. Aí tu descobriu onde está, graças a Deus, né? Pois é, foi um livramento, bem dizer, né? É, porque se aconteceu isso perto do casamento, estava ali depois, né? Era isso que eu pensava, o meu noivo, né? Ele tinha um relacionamento com outra pessoa e essa pessoa estava gestante, e eu fiquei sabendo através de casa, que antes não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, foi em anos de 2002, nesse tempo não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso, era apenas um telefonezinho celular que ligava, só para ligar e atender, então era através de SMS, carta, olha o tempo... Você descobriu que ela, inclusive o outro relacionamento, ele estava com você e com outra pessoa, e a outra já estava até gestante, né? Isso, e eu conhecia ela porque ela andava lá na casa dele, era amiga da família, se dizia irmã, né? E essa irmã, né, cometeu um inseto, bem dizer, né? Ô, coisa boa, né? Aí, depois disso, quando eu descobri, né, chegou através de cartas, né, falando que ela já estava grávida já com três, quatro meses, eu botei as cartas na mesa, foi muito difícil tomar essa decisão, mas eu tinha que tomar essa decisão, eu pensava assim, meu Deus, eu não estou me casando para ter status, para ter uma aliança no dedo, para dar satisfação, não, eu quero ser feliz, era uma realização de sonho que eu tinha, né? E dizer assim, ah, nossa, eu vou ter a minha família, era isso que eu queria. Aí, diante de tudo isso, eu vou acabar e decidi, foi difícil, ele dizia assim para mim, mas, você está tudo pronto, nós apagamos o buffet e eu tenho os convites, sim, e daí? Eu quero nem saber, eu quero nem saber, tchau. Então, às vezes, é engraçado, às vezes, a pessoa quer continuar com o relacionamento porque deu os convites e tudo, mas depois, quando terminar a festa, no outro dia, né? O que é que eu me imaginava, cheia de filhos, velha, né, trabalhando e, enquanto isso, ele brincando por aí de rapazinho solteiro. Olha, os três casais que eu estou trazendo hoje, fazendo essa homenagem, né, aos casais, porque, assim, tem o negócio do dia dos namorados, mas eu sou aquela pessoa que eu sou contra essas coisas, é assim, sabe esse negócio, o dia dos namorados, isso é coisa comercial, porque, realmente, o dia é o dia a dia, né, é o que você vive e tal, é como o dia das mães, o dia das mães é todo dia, né, então, o dia dos pais, e assim vai. O Clóvis, né, por exemplo, ele também teve um relacionamento, graças a Deus, tá, agora, o que eu acho mais legal é o seguinte, todos os três casais, cada um tem um tratamento, né, porque esses tratamentos, que é legal, que é o doce, né, é o doce do casamento, né, é o tratamento. No caso de vocês, eles se tratam como? Eu o chamo de mozinho, que, na verdade, é o diminutivo de amor, em vez de amorzinho, e passou para o mozinho. Aí, pronto, aí ele... E chamo de mozinha. Que é o feminino, né, de mozinho. Aí, a gente é mozinho e mozinho, até mesmo quando a gente discute, é mozinho e mozinha. É legal. Ô, Tia Samira, você chama o Tiago fora das televisões, fora do trabalho, você chama ele de quê? Filho. Filho, é? E ela? E ele? Filha. Tá bom. Ó, eu também, no início também do meu relacionamento com a Aniel, a gente, muitos, muitos anos também, a gente chamava de filha. Ela filha, eu filho, chamava ela de filha, ele de filho também. Sempre tem, né, os outros dois casais que vão vir também, eles vão ter também, eles têm um nomezinho, e vamos saber já, já com eles, né. Mas vamos fazer o seguinte, vamos cantar, vamos saber como é, né. A gente já conheceu um pouquinho aqui o lado de vocês. Então, quer dizer que vocês, só para fechar essa parte aí do conhecimento, aí vocês tiveram, se conheceram e tudo, depois foi que a música foi chegando, né. Porque antes você começou a cantar, a praticamente entrar na vida artística, há um pouco tempo atrás, né. Foi, exatamente, que foi até através de você, né, Prassiano. Você já era amigo de Mozinho, e eu não te conhecia, e não... Não, eu não era amigo de Mozinho, eu era amigo do Clóvis. Se diz. Aí, nisso, a gente não se conhecia, né, e o Mozinho sempre falava muito de vocês, falava do grupo, né, Piedade, que ele queria reunir o pessoal da Piedade, e eu dei essa força nos bastidores, né. Fui, fiz toda aquela preparação para poder depois, né, ser apresentada ao grupo. E teve a confraternização, que você foi. É, lá no BNB. Foi, e lá eu tive o prazer e a oportunidade de conhecê-lo, e que através de você foi que eu cheguei na vida artística, né. E eu sou muito feliz, viu. Muito obrigada por esse presente. Pois é, hoje ela canta, participa dos programas, produziu já vários programas aqui em Fortaleza. Hoje está produzindo o programa do... Matuto da Praia. Matuto da Praia, né. O Clóvis também. Eu também faço parte. O Clóvis também faz a produção, inclusive até câmera também, né. A câmera está na câmera. Faz tudo, né. Que legal, quer dizer, hoje os dois casais, quer dizer, além de... Quer dizer, o casal, além de ter um relacionamento, né, mas também tem um relacionamento amoroso e também musical. Mas vamos lá, música e maestro. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Mas vamos lá,izza. Você precisa de mim, 1436. Eu necessariamente, eu preciso de mim. Eu preciso de você. Eu realmente preciso de você. O amor é o poder, Stronger, Stronger. E você é o amor, O amor é o poder, Stronger, Stronger. Amém Amém Eu te amo Sim, eu faço Você me precisa Eu te amo Como a rosinha de sombra Eu te amo Sim, eu faço Eu te amo 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 O que eu amo Meu amor E eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim, eu faço Você me precisa Eu preciso Vácaros com água Eu preciso Sim, eu faço Sim, eu faço Sim, eu faço Yeah. Estão mais forte, mais forte Os anos se tornaram mais forte Estão mais forte, mais forte Você me ama, sim, eu também Mais um sucesso, mais um sucesso, vamos lá Essa é para os casais apaixonados Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver Espinhos É como ter mulheres em milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida É encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher É Como é triste a tristeza Nem de engano Nem de engano Um sorriso O cego O cego procurando a luz Que que tem O cego procurando a luz O cego procurando a luz E o cego procurando a luz O cego procurando a luz Quem ama Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem revelará o mistério Que tenha fé E quantos segredos E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza Me indicando um sorriso O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Ok, Juê Obrigada Valeu Ó, bora Quero ver que todo mundo aqui Porque agora é o seguinte Gente, eu vou dar o resultado É o seguinte Antes de gravar o programa Eu fiz um questionário com eles, tá? Com os três casais E eu vou dar o resultado agora Certo? Desse questionário Tá? Então eu vou dizer logo Porque nós estamos já com Esse primeiro bloco já está acolhado A Adriana disse para mim ali que o negócio está ruim Bom, eu fiz onze perguntas para vocês, certo? Vamos ver agora o resultado, tá? Primeiro A primeira pergunta assim Quem lembra do primeiro beijo? Certo? O Clóvis disse que foi ele Ah, já a Marie disse que foi ela Então você é Quem paquerou primeiro? O Clóvis disse que foi ele E a Marie disse também que foi ele Sim, sim Quem é o mais romântico? O Clóvis disse que é ele É ele E a Marie também disse que é ele, né? Quem acorda primeiro? O Clóvis disse que foi Que é ele, né? É verdade E você também concorda Isso Concorda que é ele, né? Quem toma a última decisão? Eu Eita, essa parte aqui é Complicada O Clóvis, deixa eu ver aqui Quem toma a última decisão? O Clóvis disse que foi aqui É ela Sou eu mesmo Eu que mando E ela que toma a decisão, tá bom Quem é o mais ciumento? Quem é o mais ciumento? Ele É? É? É isso mesmo Fechou Os dois É Quem canta melhor? O Clóvis disse que é ele É verdade É ele Concordo Ele que canta melhor, né? Tá bom Agora Nos compromissos artísticos Quem se atrasa mais? Ele ou ela? Eu É ela O Clóvis também disse que era você Agora Quem é o mais briguento dos dois? Quem é o mais briguento, hein? É ela ou é ele? O Clóvis disse que o mais briguento é ela E você disse Que sou eu Que o mais briguento é você mesmo Tu briga mesmo, né? Deus me lembra Sai de baixo Agora, quem come mais? O Clóvis disse que quem come mais é você Não, é ele Já ele disse que... mas depende, né? É Agora, quem come mais? Aí no caso você disse que é ele Isso Vocês não concordam nisso aí Agora, quem diz mais vezes que ama? Eu digo Quem é que diz? É ele Ele disse que é ele E tu? Eu? Sou eu Não, mas você disse que é ele Aqui na resposta você disse que é ele Foi eu Então pronto Tá bom Vocês acertaram das onze Vocês acertaram nove Olha aí Valeu Olha Muito obrigado Show Me diga agora os contatos para shows ó Ó Quem quiser me seguir nas redes sociais Arroba Ay M Y Marie Oficial, é M de MN House, M Marie Oficial. E o meu zap é 859-9620-5158, ó, cuida. Cuida. Ok, gente, eu vou pedir o quê? Um rápido intervalo e a gente volta já já, porque vem aí o casal Eurice e Genésio. Mais um casal. Nunca se esqueça, nenhum segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Espera, espera. Como é grande o meu amor por você. Para tirar passaporte, para se matricular na universidade, para trabalhar no serviço público, para exercer a cidadania, sua situação eleitoral precisa estar em dia. Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral. Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Estamos no programa Entre Amigos, na TV Câmara de Fortaleza, canal 7.2, Praciano. Isso e também aonde, aonde? Em Quixenamubim, na Brisa Net, canal 180. Isso e também aonde, aonde? No canal do YouTube, Eduardo Praciano. Ah, queijo! Tá bom, pessoal. Olha, é o seguinte, nós estamos hoje fazendo uma homenagem muito singela aos casais. São muitos casais que eu conheço, certo? Esse vai ser só o primeiro programa, porque não é porque agora estamos no mês de junho, o dia dos amanhã, aquela história toda. Porque, como eu digo, casal é todo dia, toda hora. Então, nós temos mais casais ainda, né? Qualquer dia, também vou botar, agora vai ser também, depois vou pegar a tia Samila também, o Tiago vim pra cá também. Nós vamos fazer mais, tem muitos casais aí que eu conheço, que são casados também na música, né? Mas também, gente, eu quero dizer que o casal é o seguinte, para que o casal seja feliz, tenha prosperidade, tem que ter uma coisa antes de amar aquela pessoa, amar a si mesmo, amar a si próprio. E é por isso que o meu amigo Amaury Júnior, o psicólogo da Jornada da Vida, vem aí com mais um recadinho. Dessa vez, o assunto é amar próprio mesmo, amar a você mesmo. Vamos ver. Jornada para a Vida está aqui com o nobre psicólogo Amaury Júnior, trazendo sempre uma mensagem ou uma reflexão para o programa Entre Amigos, do nobre amigo Prassiano. A importância de ser você, o que nós chamamos de amor próprio. Para alguns, você será um místico. Para outros, você será uma pessoa louca. Para alguns, você será um homem sábio. Para outros, você será mal compreendido. Para alguns, você será um bom exemplo. Para outros, você será um perigo. Para algumas pessoas, você será um bom amigo. Para outros, você será o culpado por tudo. Você se dá conta desses sentimentos? Você é apenas o reflexo do estado de consciência dos outros. Portanto, seja sempre você mesmo. Sem se importar com o que os outros pensam de você. Pois não há grandeza maior em toda a nossa existência do que a liberdade de expressar a sua essência. E nunca se esqueça que você é um ser maravilhoso de luz e amor. Por favor, brilhe, aumente sua luz a cada momento. O amor do outro é bom, mas o amor próprio é insubstituível. A gente precisa de amor, sim. Acima de tudo, do próprio amor. As pessoas podem contribuir com a nossa felicidade. Mas jamais, jamais, devem ter a responsabilidade de nos fazer felizes. Nobres, isso é muito importante. Isso não significa de que as pessoas não devam ter responsabilidade emocional umas com as outras. Mas que ninguém deve dar ao outro o poder sobre a própria felicidade. Compartilhar a vida com outras pessoas e trocar afetos não é o mesmo que depender emocionalmente. Vamos pensar nisso, nobres. Tudo de bom para vocês e até um próximo momento. Ok, já agora estou com mais um casal, a Eurice e o Genésio. Tudo bom, meus queridos? Tudo bem, Praciana. Tudo bem, Praciana. Que bom. Vocês, como já falaram no início, há 50 anos se relacionaram, se conheceram há 50 anos atrás, né? Mas vocês, cada um, claro, teve um outro relacionamento e tudo, né? E como é que foi esse grande dia desse encontro, assim, que vocês se conheceram? Esse nosso encontro foi por ocasião do Genésio do Benzinho aqui, que eu não sei mais nem como é o nome dele direito, de tanto chamar Benzinho, né? Aí, então, ele foi contratado para o aniversário lá na minha pousada, na Praia da Tabuba, e lá a gente se conheceu, não é não, Benzinho? Foi verdade. A gente se conheceu, começamos a dançar, né? Aí começamos, ele cantando e dançando, né? Aí, então, ele cantou aquela música, Abraça-me, né? Cada vez que ele abraçava, a gente se apertava, né? E, assim, depois, ele foi embora e ficou todo dia ligando, cantando. A música Abraça-me. Não, não era Abraça-me, era aquela outra, Muito Prazer, É, exato. Muito Prazer em rever, né? Canta um pouquinho aí. Muito Prazer em rever, Exato. Você está bonita. Toda madrugada, ele cantava isso, né? E, então, a gente começou, né? Quando foi... Eu sou bem rápida, né? Quando ele... Começamos a fazer encontro, aí a gente ia se encontrar, vamos para o show, falando de tal, aquele negócio todo. E um dia, eu dei um cano nele, ele foi para o cinema, e eu não fui, né? Aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu não sou aquela mulher que conheço motel, nem tenho tempo de me encontrar com ninguém. Se você quiser vir para a minha casa, vem. Então, a gente vai se casar, né? E nós nos casamos na entrada da casa, botamos até uma aliança, não foi, não? Olha que legal. Brincamos desse jeito. E meu genro, eu tenho dois genros e o genro dizendo, duvido que ele não vai voltar, porque eu mandei ele ir lá onde ele morava, né? Porque já fazia muito tempo que ele estava separado, né? Foi lá e eu disse, resolva-se, vem. Aí, quando eu disse, meu genro e minhas filhas, né? Que ele tinha ido buscar as coisas, etc., etc., a senhora não sabe mais nem namorar, mandar o caboclo voltar e depois ele não volta. Aí, com poucas horas, ele voltou. desde então, eu achei que ele era a criatura que podia ocupar o meu espaço, que eu era viúva, né? Aí que podia ocupar o espaço da minha casa, porque, até então, eu achava que não tinha espaço para outro homem na minha vida, né? Mas ele encaixou realmente. Eu passei... Foi aquela pessoa que eu confiei, que eu realmente tinha certeza que ele era a pessoa que eu estava querendo e que foi Deus que mandou ele para mim. Ok. O Genésia é isso mesmo? Foi todo esse seu sentimento? Tudo que ela falou aí é verdade, sabe? Sim. Porque o casal, para dar certo, tem que, primeiramente, confiar um no outro, né? Confiar e não brigar muito, porque esse negócio de... Ciúme não adianta. Tem que ter cuidado. Ciúme não adianta porque não resolve nada. Só dá confusão. Certo. Agora, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. da mulher e a mulher ter cuidado do homem, né? E é isso mesmo, que ela falou tudo é verdade, né? É cada um cuidar do outro, né? É, cuidar do outro. Hoje, por exemplo, hoje o que vocês fazem mais é isso também, né? Hoje em dia, né? Vocês já são há 50 anos, você tem 80... E sete anos. 87. Você tem 82... 81. 81. Aumenta para o ASEAN. E para o ASEAN. Eles são felizes, né? Felizes no amor, felizes... E essa nossa vitalidade demorada, é por causa da música, porque ela é uma pessoa que gosta muito de música. Eu sou apaixonado por música desde criança, né? Que quando eu era criança, eu escutava o povo cantar na rua, fazer serenata, e eu já ficava me lembrando, ah, um dia eu vou cantar desse jeito, né? Certo. E eu fui gostando de serenata, essas coisas, mas a mulher nunca gosta que a gente saia de casa só, né? E ela foi a pessoa que deu certo comigo. Ah, mas também ele vive no meu corre, porque eu não deixei de sair assim não, né? Assim não, né? Não faz mais serenata, senão eu quebraria o violão na cabeça dele. Tinha um amigo que aconteceu isso, né? Aconteceu uma vez, nós estávamos fazendo uma serenata ali do Paragasul, e a mulher do violonista era barraqueira, encrenqueira, sabe? Ela procurou, escutou o som do violão e veio atrás e quebrou o violão na cabeça dele, sabe? Aí acabou o Seresto. Para esse ano, eu sei que televisão ninguém pode estar conversando muito, né? Mas teve uma coisa muito importante que você falou aí, se você não se amar, não tiver amor, você não pode dar a ninguém. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, sempre trabalhei no que quis, sou liderança comunitária, tenho meus trabalhos comunitários, né? Sempre eu trabalhei no que quis e sempre tive muito amor, eu tenho muita empatia pelo povo, e ele é uma pessoa assim também, tem muito amor e ele é por isso que dá certo. Ele é uma pessoa que gosta das coisas que eu gosto. Se eu vou trabalhar, se eu vou fazer algum trabalho comunitário, ele está do meu lado, que ele é até o vice-presidente da nossa associação comunitária, Alexandrina Coelho Cruz. Então, nós temos creche, a gente dirige creche, né? E temos esse trabalho junto e ele me acompanha e não reclama. E outra coisa, vocês têm também um programa, né? Nós no YouTube, né? Ah, temos um programa. Esse programa, inclusive, eu quero agradecer que vocês fizeram uma homenagem a mim, né? Lá no seu programa, eu fui lá, cantei. Bem merecida. Fiz o Frank Sinatra lá e eu adorei, quero te agradecer aqui também, no meu programa, pelo que você fez por mim. Agora, e vocês têm o programa, que é o programa, A Hora do Romantismo. Você pode colocar lá no YouTube, A Hora do Romantismo, você vê todo o nosso trabalho. Quando a gente criou esse programa, foi justamente focado na terceira idade, porque nós temos tantos cantores, compositores na terceira idade, que têm cada músicas lindas. e que não têm um espaço para divulgar esse trabalho. Então, nós criamos esse programa e lá é gratuito. Você que quiser, agende com a gente. O telefone é 982-320-153 e você agende com a gente, que você pode mostrar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, porque isso é que o cantor quer, divulgar, quer aplauso, não é isso, Gratiano? Ok, eu vou falar nisso, eu quero então, vamos aplaudir. Vamos. Aqui no palco, eles, o casal show, o casal show não, o casal romântico, o casal show é o casal romântico. Escute bem, o João Augusto, da TV Parangaba, botou, e o... João Miguel. E o João Miguel, ele colocou o nome, casal diamante do romantismo. Mas aí o Prassiano acha longo demais esse nome. Aí ficou o casal do romantismo. Casal do romantismo. Olha, eu tenho aqui o casal do romantismo. Agora, antes do casal do romantismo, a gente falou aqui no primeiro bloco, com o Marie e o Clóvis, que eles falaram, é que o tratamento deles é de morzinho. E o tratamento de vocês é... É benzinho. É benzinho. É benzinho. É benzinho. Mas, inclusive, já tem gente que não chama mais benzinho, chama de benzinho. Só benzinho. Olha, todo pessoal que conhece ele, já chama de benzinho. O meu caseiro diz, ora, foi o benzinho que fez isso, né? Está todo mundo te chamando. Todo mundo. O tratamento deles é benzinho. Vamos lá, benzinho. Vamos lá, benzinho. Benzinho. Não se pode. Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. Não se vá. O nosso amor não é mais o mesmo e é melhor que eu vá embora. Não se vá. Não me abandones, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá. Me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai durar. Me dê uma chance outra vez. E nova vida vamos começar. Não se vá. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. O seu ciúme é o culpado desta minha desventura. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. O nosso amor não é mais o mesmo e é melhor que eu vá embora. Não se vá. Não se vá. Não me abandones, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando pouco a pouco. Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê amor com muito amor E nova vida vamos começar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado meus amigos Mais sucesso maestro, vamos lá Índia. Índia, seus cabelos nos ombros caídos Negros fumam a noite que não tem o ar Seus lábios de rosas parem sorrindo E a dança e bem que se desce seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar Índia, sangue por mim Deis o cheiro da flor Vem que eu quero ligar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante Que chegará a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos céus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Minha, a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Froto meu paraguas Obrigado, meus amigos Show legal Obrigada Vamos sentar ou não vamos? Vamos Agora para a nossa matina Menino, mas eu gostei, viu? Aliás, eu gosto É tão lindo essas músicas Até a Inês, a nossa querida Inês Que veio, estava chorando ali A pobre da Inês O Adriano até botou para a bichinha lá chorando Cadê a Inês? Já foi embora Porque ela sabe Ela foi enxugar as lágrimas lá Mas é muito lindo, né? Que coisa linda, né? Já aconteceu assim De repente assim Vamos dizer Um está brigando assim com raiva Aí o outro assim Minha filha, vamos cantar que é melhor Já aconteceu isso? Mas para a Sian Eu acho que eu admiro muito as músicas antigas Eu não estou desprezando as músicas atual, não, sabe? Tem música boa também Mas as músicas antigas são muito bem feitas Ok Agora vamos fazer o seguinte A mesma coisa que eu fiz com os outros Com os três casais Olha, Benzin, deixa você não acertar aí De onze perguntas Eles acertaram nove Eu vou falar a verdade Vamos lá Seguinte, ó Eu perguntei para o Genésio Quem lembra do primeiro beijo? Ele falou ela 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 Aí eu perguntei a você Quem lembra do primeiro beijo? Aí você disse ele Não, eu disse ela Não, você disse ele Ele Danos Quer dizer Ele se lembra Vacilando Vacilando Aí quem paquerou primeiro? Quem paquerou primeiro? O Genésio disse que foi ele Foi eu mesmo E você Diz que foi ele Pronto Aí acertaram Aí vocês acertaram Agora Quem é o mais romântico? O Genésio disse que o mais romântico é ele É ele, eu também disse E você também disse? Não, você disse que é ela Não, eu estou brincando Você disse que é ele Cuidado Acertou Você tem marcação Tem marcação Quem acorda primeiro? O Genésio disse Que eram os dois É Os dois Acorda igual passarinho Ai meu Deus do céu Acordamos para caminhar Para caminhar Reçar, caminhar E cantar também E amor também E ele O maestro dia cantando Aí eu digo Me deixa, por favor Tá bom Vamos lá Peraí Ele disse Quem acorda primeiro O Genésio disse Que eram os dois Certo? Só que você Falou Que quem acorda primeiro É ele Você não disse Que eram os dois Peraí O microfone O Praciano Tá com marcação comigo Tá não, meu amor Você disse Eu não tenho Ele tá aqui Você que disse A gente fez essa Eu fiz essa pergunta Antes de começar o programa Agora Quem toma a última decisão? Eu Ele disse que é ela É você E você também concorda Você toma Aí Rapaz Também a Marie Toma a última decisão Eu quero ver se a Sarah Também vai ser Olha Porque eu sou conhecida Filha de Maroca É que manda em tudo Tá certo Vamos continuar Quem é o mais ciumento? Ele falou Que é os dois Todos os dois são ciumentos Só que você Falou Que é você Só você mesmo Você que é ciumenta Olha que diabo Tá aqui Foi você que Eu não tô dizendo Que o Praciano Tá com marcação Menina Eu acho que você É que Tu tem que tomar Tu tem que tomar Remédio pra esquecimento Mulher Tu tá ficando esquecida Tu disse pra mim Eu faz um quê? Uma hora atrás Que eu fiz esse questionário com ela Você disse que é ela Você disse que é você Agora quem canta melhor O Genésio Falou que quem canta melhor Cadê quem canta melhor? O Genésio disse que é ele Ele canta melhor Né? Tá certo? Não Aí você disse que é ela Você disse que é Você que canta melhor Quem é que canta melhor? Eu tô dizendo que ele Olha Ele distorceu o meu Questionário todo Tá aqui Foi você Eu disse que é ele Porque na realidade Eu não canto é nada Eu vivo brincando de cantar Mas tá bom Não, mas você disse que é ela Na hora lá Você Nos compromissos Artísticos Quem se atrasa mais? Ele disse que é você E eu? Você disse que é você É Você concorda, né? Quem é o mais briguento? Ele Não O mais briguento Ele disse que é ela Que é você Caramba, Benzito Quando eu chegar em casa E o mais briguento Mas você também concordou com ele Você disse que é você E eu também concordo Quase a gente não briga Por isso eu até esqueço Você tá entendendo? Ninguém tem tempo de brigar Olha Quem come mais? É porque eu como de três em três horas Ele só come duas vezes ao dia E ele disse que é ela Que é você E você também Então ele só come o quê? Três vezes ao dia Ele come duas vezes Eu como de três em três horas Tá certo Agora Quem A última pergunta Quem diz mais Eu te amo Quem diz mais que ama? Eu Ele Ele diz que é ele Eu acho isso legal Mita que eu gosto Mas nessa brincadeira Vocês acertaram De onze perguntas Só acertaram sete pontos Caramba Benzito Precisa melhorar mais um pouquinho Esse Bom Quem quiser contratar vocês Falar com vocês E tal Participar dos programas De vocês Conhecer mais assim Diga aí os contatos Instagram Ai, meus contatos Eu quero só que você me siga Olhe Veja lá no YouTube É o canal É a Hora do Romantismo Aí você vê todo o nosso trabalho E nos siga Não sei onde chegar Mas nós Siga a gente Ok? O telefone é 982-320-153 Fala com a gente Liga Agenda Apresenta o teu trabalho Ok 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 E o ok O queijo do Praciano Te amo, viu, Janela Eu também te amo, viu Ah, caramba Eu gosto E eu Eu não estou dizendo Que o Praciano Me implica comigo Eu te amo também, meu amor Aliás, eu amo os dois Você sabe que eu te amo, né O Praciano Ela está provando Que gosta de encrenca mesmo É, gosta Inclusive, gente Eles têm uma pousada Lá na Tabuba De vez em quando Eu vou lá Passo lá três, quatro dias Três, quatro dias Uma semana De segunda a segunda Pois é E eu fico lá Deitado na rede É, bom demais É, Praciano E o menino brincando de piscina Bom, gente Eu vou pedir um rápido intervalo Porque vem aí mais um casal Deixa eu fazer uma propagandazinha Da minha pousada Gente, vai lá na minha pousada Olha É uma beleza Está aqui o Praciano Dizendo isso, né Vai lá Nós temos preços Legais para você Vamos lá Cadê? De primeiro Tinha um negócio aqui dentro E agora? Gravou isso aí ou não? Gravou Está certo Vamos lá para a pousada da Eurice Ok Adriana, se quiser curtir lá Olha o Edson Dá maior valor Tomar assim um banhozinho de piscina É mesmo Vamos lá Vamos lá Gente, eu vou pedir um rápido intervalo Vamos lá Comprei sururu Camarão Fiz batida de caju Dancei rumba E até maracatu Para te fazer feliz Para tirar passaporte Para se matricular na universidade Para trabalhar no serviço público Para exercer a cidadania Sua situação eleitoral Precisa estar em dia Não votou e nem justificou a ausência nas eleições? Acesse o site do TSE e regularize sua situação eleitoral Regularizou? Resolveu! Justiça eleitoral A justiça da democracia Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas tuas costas nuas Ah, é isso aí pessoal Grande abraço para todos vocês Estamos nesse mês maravilhoso Hoje é dia 21 Lembrando gente que hoje é programa inédito Mas temos várias reprises E atenção hein gente Eu quero já dar um recadinho Para o povo As pessoas que me acompanham Que assistem o nosso programa Que agora no mês de julho Nós vamos ter o recesso Que a Câmara Municipal tem o recesso E tal dos vereadores E nós também Eu também vou ter minhas férias Afinal de contas Atenção Eurício Prepare a pousada Que eu vou passar lá É um mês Não, estou brincando Vou passar Vou passar uns três dias Lá das minhas férias Vê Eurício Eu estou falando aqui Já no ar Você não pode mais negar não Olha tem que agendar Tá vendo Então Eu quero já Dizer para Que nós vamos ter festas Vocês também No mês de julho Vocês vão trabalhar bastante também E nós vamos ter Aí eu vou reprisar Alguns programas Inclusive esse aqui Vamos reprisar Que está muito bonito Esse programa Muito especial Então nós vamos reprisar também Agora no mês de julho Julho será reprise Aí só vamos voltar Com os programas inéditos Em agosto Quero mandar um abraço Aqui para o meu querido Evilásio Grande fotógrafo Evilásio Sempre está aqui Acompanhando a gente Aqui tirando as fotos Aqui da gente Muito obrigado Evilásio Grande abraço para você Meu vinho Torcedor do nosso Fortaleza É isso aí Somos tricolores Bom Mais um casal Né Aqui Lembrando também Quero mandar um abraço Para o pessoal de Kixeramubim Porque nós estamos em Kixeramubim Todos os sábados lá É sete da noite Né Beijo para você Amanda E para o meu querido Sérgio Machado Que é o dono lá Da 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 Sertão TV Meu amor Meu Que casal lindo Estava com saudade De vocês Olha Eles gente Participou muito Né Era o meu casal show Lá na TV Metrópole Era Na época Meu amor Da época Vocês eram o casal Que me acompanhavam Aí ó Hoje olha aí Temos Olha como Agora você tem dois casais Dois casais Vocês são o casal Número um Né É Nós somos o casal Número um O primeiro amor Nós somos o casal dois Era muito legal Né Mas graças a Deus Estamos aqui E eu estou Muito feliz Né Saber que você Hoje Vocês puderam vir Eu sei que O Félix Ele trabalha Ele tem um projeto Né Trabalha A nossa gravação É de manhã Tem que sair de manhã A nossa querida Sara É professora Né Teve que pedir lá A diretora Para sair mais cedo Enfim Mas graças a Deus Estão aqui Tudo bem com vocês Tudo ótimo Né Com você Agora Com aquela palavrinha Do Que você sempre fala O queijo Né Está tudo ao queijo Legal Meus amores Pois é Eu tenho aqui Perguntado aqui Como é que foi Assim Eu sei que A sua história Com ele É muito legal Que você já até me contou Contou já no nosso programa Né Mas fala aqui um pouquinho Como é que foi Esse encontro de vocês O que chegou primeiro Foi a música Ou foi o amor Acho que foi o amor Assim Pela parte dos amores Porque por mim Eu tinha Ficava mandando ele ir embora Direto Ele me encontrava Ele era insistente Demais Me encontrava nos cantos Segurava na minha mão E eu dizia Menina solta minha mão Solta minha mão E ele não soltava Me encontrava nos cantos Ficava me olhando Assim babando Ia para a igreja também Não era Ia para a igreja Era assim E teu pai era pastor E não admitia você namorar Você tinha quantos anos Nessa época Na verdade Eu tinha 18 anos Pois é 18 anos E nunca tinha namorado Não Nove mulheres Meu pai teve nove mulheres E três homens A primeira que namorou Foi eu Os meninos não chegavam perto Com medo do meu pai Aí os amores Chegou de Xadá Sabia da onça Que ia enfrentar E aí chegou Chegando Dizendo bom dia Era quase meia noite Dizendo bom dia Para o meu pai Todo nervoso Mas no caso Eu não conhecia Esse nome Seresta Não sabia nem o que era Porque eu era professora Sim, continuou E da igreja A gente não Não tinha contato Com essas coisas do mundo Então a primeira vez Que eu vi esse nome Seresta Ia inaugurar uma Uma sorveteria Do lado da minha casa Aí a minha amiga Será que vai ter uma Seresta? Então vamos lá É o Seresta Que é isso Mulher Um cara fica cantando Com violão E se a gente subir Uma música Ele atende Eu disse Vale É Aí então Nem sabia Nem sabia o que era isso Aí Como era próximo Da minha casa Não, vou ficar aqui Na beiradinha aqui Da minha esquina Que era uma banca De revista Aí eu fiquei lá na banca Olhando ele cantar Ele com o violão Aí ele olhou para mim Ficou piscando o olho Piscando o olho Piscando o olho Que negócio é aquele Minha amiga Está com alguém no olho Direto E a minha amiga Mulher Ele está tipo Aquela Eu Eu Já se passaram 30 anos Isso Depois disso Ele foi na minha casa Era quase meia noite Aí ele foi lá Foi lá E disse Olha Você já disse para o seu pai Que a gente vai namorar Eu sim Eu mesmo vou namorar Não contigo E a partir de então Só me seguindo Me seguindo Me seguindo Até que Deu certo Aí eu Como você disse Quase 30 anos Cansou, né? Tu cansou Tá, meu filho Me leve Pronto Me leve Mas aí vocês namoraram Ou já foram logo se casaram? Não Namoramos 4 anos Estou ali de cadeirinha 9 horas Meu pai dizia 9 horas Pode ir embora para sua casa Tinha que dar Tchau, né? Mas quando era no final de semana Que ele ia tocar Vocês nem faziam É, a gente Às vezes ele me levava No começo eu ia escondida Que meu pai não deixava eu cantar Na música E você já começava a cantar Com ele Já namorou Já cantava Já começava a cantar Só para dizer que eu tinha A avó da Xuxa Que a voz foi assim Moldando, né? É, os amores Foi meio escola, né? De música, assim Que eu cantava na igreja Mas era corinho Essas coisas Mas, assim Imperfecionando mesmo Com música Foi com os amores mesmo Que As primeiras vezes Sentia uma dor na barriga Um calafrilho Me diz uma coisa O nervosismo O casal A Marie e o Clóvis Eles se tratam como morzinho, né? O Genésio E a Eurice Se tratam como Benzinho E vocês? Os amores me chamam de neguinha Neguinha? É, neguinha Neguinha, neguinha Desde que ele me conheceu Desde que ele me conheceu E a minha mãe Odiava Não precisa chamar tudo De neguinha Não é tratamento É um jeito carinhoso Aí eu chamava ele De vidinha De vidinha, né? Vidinha Aí, só que ele tinha Tinha vergonha Que eu chamava esse nome O povo ouvia Ele dizia Neguinha não me chamava de vidinha Na frente dos outros Não É só eu, nós dois Eu disse Tá bom, vidinha Tá bom Aí eu sei que acabou Que entrou o Zamor Né? Aí o Zamor ficou E todo mundo hoje em dia Chama ele de Zamor Deve ser É Pois é É igual o Benzinho O pessoal já chama O Benzinho de Já não chama nem Zé E aí todo mundo chama ele de Zamor É, todo mundo ele de Zamor Zamor Tá vendo? Cada um tem um tratamento, né? Cada um tem um tratamento legal Zamor Esse Zamor é legal Eu gostei também, né? É legal E o Férez também já trabalha na música Há muito tempo, né? Já, já Conheço ele inclusive Desde a época do show da praça e tal Já trabalhou em várias bandas, né? Eu e meu irmão, o Haroldo Aí a gente disputava quem ganha o primeiro prêmio lá no show da praça Ele já ganhou uma vez Aí eu ganhei outra vez também Aí foi, olha aí, né? Foi muito o Zamor O Zamor aí era danado ali, viu? Nessa época eu não conhecia ainda É, não conhecia Show da praça do Zé de Alencar O caminhão parado A banda em cima tocando, né? Muito interessante Muito legal, né? O nosso querido Férez já participou de várias bandas E aí vocês estão casados, né? Já há quase 30 anos Quase 30 anos Mas e a música mesmo assim Vocês dois assim Que vocês fazem um trabalho juntos, né? Foi Eu toquei muitos anos voz e violão, né? E com o passar dos anos aí eu fui Peguei o atendente no Brasco Só lembro dele aí Quatro horas de música direto Só vou aí o violão Puxavam muito aí Não, vou ter que fazer alguma coisa para mim Aí mudei o instrumento Fui para o teclado, né? Aí naquele auge do teclado O forró estava em áudio, né? O forró, o Mastro Escureiro e tal Essas bandas aí E aí a Sara Conheci a Sara E aí ela começou Ela adorava o forró das antigas Ela é minha irmã Eu cantava no banheiro Que meu pai não podia ouvir Na época era filho de pastor Chamei Vamos sair aí e tal, né? E aí ela começou, né? A voz bem agudinha, rapaz Só para chamar de chute Mas vocês já estão cantando já Assim profissionalmente há quanto tempo? Profissionalmente A gente gravou Nosso primeiro CD mesmo Com banda Que a gente teve já duas bandas Montou duas bandas, né? Sim Foi o Forrozão Não sei se você lembra desse nome Era o Forrozão Alta Voltagem E tinha o Forrozão Prateado Na verdade, três com o casal show Aí depois a gente tocou em outras bandas Som Maior Mas fizemos um grupo com o casal show também Aí gravamos o CD em 2001 Com o título Forrozão Prateado Inclusive vou cantar uma música aqui Que é a minha irmã Vamos cantar, então Vamos cantar Vamos lá, pessoal Agora, casal O primeiro é ele, é? Ou é o dois juntos? É Não, três juntos Vamos lá Não venha me dizer adeus agora Não, não, não vá Depois de tanto tempo De tantos momentos Não vale se parar Não venha me dizer Que você também não vai sofrer Que tá tudo bem E que tanto faz pra você Tá tudo errado Toma cuidado A saudade vai bater Cria juízo Ouça o teu dia Você vai se arrepender Não venha me dizer adeus agora Não, não, não vá Nunca pensei que chega Se essa hora Deixa rolar Não venha me dizer adeus agora Ou não, não vá Nunca pensei que chega Se essa hora Deixa rolar Depois de tanto tempo De tantos momentos De tantos momentos Não vale se parar Não, não, não vá Não venha me dizer Que você também não vai sofrer Que tá tudo bem Que tá tudo bem E que tanto faz pra você Tá tudo errado Toma cuidado A saudade vai sofrer A saudade vai bater E a juízo Ouça o teu dia Você vai se arrepender Não venha me dizer adeus agora Ou não, não, não vá Nunca pensei que chega Se essa hora Deixa rolar Não venha me dizer adeus agora Ou não, não vá Nunca pensei que chega Se essa hora Deixa rolar Aê! Que legal, que bom! Mais um Rodas antigos Nosso carro-chefe De nossos shows Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de estar por você Já cansei de estar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você E chorar por você foi em vão Sem ser amada Se um dia você é de sofrer O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Sem chorar E chorar por você Estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente se chama sem ser amada Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Por favor, não me procure mais Já cansei de estar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei E chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Por tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer E chorar Se chorar Se chorar E chorar E chorar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente se chama sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar E chorar E chorar E chorar E chorar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente se chama sem ser amada De novo Ela tem que mudar esse passo aí Que repete demais Menino que... Olha gente, esse casal é show mesmo Fazem festa Agora no mês de junho Agora vocês estão aí direto também, né? Graças a Deus Muito evento assim particular A gente toca muito, né? Juninho, né? É, meio juninho Quadrilhazinha improvisada Condomínio, né? Dois shows sábado que vem Dois shows no sábado, né? Fébis Também agora Sábado agora que foi O meu aniversário Não tinha nada programado Ele não vai marcar nada Não, de repente apareceu Três A gente pegou um No dia do teu aniversário Dia do aniversário Oh, coisa ali Parabéns Ainda fizeram uma festinha Surpresa lá pra mim Ah, que bom Obrigada Você é linda Ah, falar em aniversário Também quero agradecer Vocês dois foram lá A tia Samira Não podia faltar, né? O tio Tiago também esteve lá No meu aniversário Olha, eles levaram o som Me ajudando Vocês O que é, tia Marie? Aí a tia Marie agora Também foi Aí o casal show também Fizeram lá Levaram até cá Quer dizer É tão legal A gente é muito legal Bom É o seguinte Na brincadeira Do questionário Vamos ver aqui O Clóvis e a Marie Tiraram Eles conseguiram nove pontos De onze perguntas Erraram só duas O primeiro lugar então A Eurice e o Genésio Só acertaram sete Estão em segundo lugar Estão em segundo lugar Vamos ver se vocês Em que lugar a gente vai ficar Meu Deus Outrapassa o Não tem A premiação É só mesmo Saber que Oh, eu fui bem Ó, não tem Medalei de prata Medalei de ouro Medalei de bronze É isso? Vamos lá A primeira Ó, eu perguntei Ao Félix O seguinte Né? Eu perguntei a ele O seguinte É, quem lembra Do primeiro beijo? Ele disse Que é você Que você é que lembra Do primeiro beijo Já você Diz também Que o primeiro beijo É ele Ele que se lembra Do primeiro beijo? É? Eu disse que foi ele Tu disse que foi ele Você disse Ai não Eu disse Não, você disse Que é você É, eu que lembro Ah, então é isso mesmo Eu moro de elefante Ele disse que foi você E você disse também Que foi você Você que se lembra Do primeiro beijo? É, eu me lembro E foi esse dia Lá que você fugiu Não, esse dia Ele tentou levantar Minha blusa Como é que eu podia esquecer? Ai, Félix No primeiro dia Eu queria levantar A blusa da mulher Para ver o senhor É um menino Espantar Ele disse Que está espantando Uma coisa que Eu vou espantar uma abelha Mas foi no primeiro Mas foi nesse dia Que você foi ver lá Ele Foi nesse dia Que houve o beijo Foi, foi Menina, hein Ô, filha de pastora Ele estava bem assim Menina, essa filha de pastora Estava com vontade De fazer outras coisas já Agora Bom Quem paquerou primeiro Foi ele Ou ela O Félix Diz que foi ele Isso aí está certo Ele Pela história Realmente é ele Agora Quem é o mais romântico O Félix Diz que É os dois Ele e ela Ele falou Que tanto você Como ele São românticos Já você Diz que é você Você é mais romântica Eu disse que sou eu Foi Foi Tu disse aqui Hein? Foi Foi As cartas não mentem jamais É, o pior que eu Eu sempre fazia as cartinhas Não era como fazer aniversário De namoro Sempre Então você é mais romântico Olha aí Ó Quem acorda primeiro Quem acorda primeiro O Félix Diz que Quem acorda primeiro É ele É Ele fica me acordando Ele fica Ele se acorda E se agarra E não deixa mais eu dormir Pois é Aí você Você falou Quatro horas da manhã Eu acabo acordando Ele acorda Eu já moro É quatro da manhã Vidinha Deixa eu dormir Agora é o seguinte Olha Essa pergunta aqui Eu fiz Ao casal Do Do Genésio E a Eurice E também o Clóvis Eu e a Marie Eu fiz essa pergunta E todos eles disseram Que foi ela Vamos ver vocês Quem toma A última decisão Você diz Ele disse Ele diz Que é ele Ele toma A última decisão Já você Falou Que é ela Que é você Eu E aí Quem que toma Afinal de contas É Sempre só eu Tem jeito Agora Quem é o mais ciumento Mais ciumento Ele Falou Que é ele É É ele mesmo E a verdade é ele É Tá bom Olha aí Os dois Os dois concordaram Realmente Você é o mais ciumento mesmo Também uma gatinha linda Dessa Cinquenta e quantos Cinquenta e um Olha Já pensou Cinquenta e um Tem que ser muito ciumento mesmo Porque ela é linda Obrigada E vamos lá Agora Quem canta melhor Agora Essa aqui é boa demais Quem canta melhor Ele Porque ele que me botou nessa estrada Ele falou Que é ela Já ela Disse Que é ele Né Quer dizer Que Um também Um quis ajudar o outro aí Né Não Mas ele Ele que me botou nessa estrada Aqui é colégio Neguinho Não pode fazer assim Foi ele que começou É Tu não pode fazer assado Faz assim Tira essas mães Esses dengos Tira essas coisas de xuxa Nos compromissos artísticos Quem se atrasa mais Todo mundo acertou Que é ela Que é ela Todos falaram Porque realmente a mulher É mais problemática A gente tem que fazer cacho Botar unha Fazer maquiagem Botar cílio Olha a tia Samila se doeu Né Samila Se defenda tia Samila Pois minha gente Eu vou dizer uma coisa Que quem se atrasa É o Tiago Mentira E olha que eu sempre preciso De mais tempo Para poder me preparar Se montar Mas o Tiago Sempre atrasa Tiago O que é? Os óculos e a blusa Que custa botar? Oi, oi, oi Não, mas como Uma roupa dessa Que tu botou aí Demora muito E outra Olha Quem se atrasa mais Aí o que é que eu quero Bom Quem é o mais briguento? Olha Deixa eu ver Quem é o mais briguento Aqui Ela diz Ele diz que é ela E você também Tu é muito briguento Eu sou Agora Quem come mais? Ele 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 diz que é ele Ele diz que é ele E você também é ele Você falou que é ele também Agora Quem diz mais Vezes que te ama É ele mesmo É? É? É É ele Deixa eu ver Ele diz que é os dois É Eu faço mais que é tu? Os dois Tá bom Não, mas ele faz mais Agora Antes de dar a resposta De quantos vocês acertaram Eu vou fazer Atenção Tia Samila Vou fazer essa pergunta Vamos lá Os dois aqui Rapidinho Quem lembra do primeiro beijo? Tia Samila Ele ou ela? Você ou ele? Ele É? Tá certo? Quem paquerou primeiro? Ele Eu Quem é o mais romântico? Gente Eu tenho que dizer Que o mais romântico É o Tiago Olha tudo Quem tomou a última decisão? Tudo Eu? Não, não A decisão Aí já tá difícil Não, agora ficou difícil Viu, Tiago Nós sempre conversamos muito Pra Ciano Então os dois tomam As decisões Mas ele dá Mas ele dá o ponto final O ponto final Quem é o mais ciumento? Quem é o mais ciumento? Tiago 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 é o mais ciumento Uma coisa linda É essa, Tiago É, bonequinha De porcelana Nos compromissos artísticos Agora esse aqui é bom Nos compromissos artísticos Quem mais se atrasa? Eu Ele? É verdade, Pracinho Não é ele Tá certo Quem é o mais briguento? É Tiago disse que é ele É ele? É o mais briguento Tá bom Quem come mais? Ele Ele, né? Tudo é ele Também, tu é muito magrinha mesmo Tu tem que engordar mal um pouquinho Tá nada, tá ótimo Tá nada, tá linda Tá maravilhosa Quem diz mais vezes que ama? Os dois Os dois, né? Pois diz agora, vai Eu te amo Aí, tá bom Bom, vocês tiveram apenas sete acertos Meu Deus Empatou lá com a Eurice Então, pronto, a gente tem que decidir quem vai ficar com a metade de ouro e a metade de prato Quem quiser ter contato com vocês Fala agora os Instagrams Pra cena, eu quero divulgar que a gente tem músicas autorais também, né? Sempre a gente tá tocando música dos outros ali Mas a gente tem um trabalho também É inédito Que a gente gravou alguns CDs E está no Spotify Está no Palco MP3, tá bom? O pessoal quiser curtir lá, bota lá Casal Show Aí o Félix Estrada Aparece todas as nossas músicas, viu? Tá certo E também, no dia 31 de agosto, a gente vai tocar um grande evento Que vai ser lá no Náutico Atleta Cearense Junto com Gerardo Presley Paulo Roberto Paulo Roberto e Banda Matéria Prima E Brasa Show Ok, Júlio É os amigos de Humaitá Aquela festa lá A tradicional festa de Humaitá Aquele tradicional festa que vocês fazem, né? Inclusive, eu vou falar com o doutor Antônio Pra ele vir aqui no programa Pra ele vir aqui, pra divulgar Pode ser? Tá bom, pode E as nossas redes sociais é Casal Show Oficial Sara Santos Show também, gente Me sigam lá, que eu tô bem pouquinho seguidor Eu só divulgo o Casal Show Nosso canal no YouTube Casal Show Oficial Instagram TikTok Tudo Casal Show Oficial Tudo Casal Show Oficial Com dois Fs Ok, Júlio Valeu, meus amores Meus amores Obrigado Vandelice Tá com você de novo Matando saudade Um prazer Mais uma vez revê-lo aqui Bom demais Menina que é gelada Uma armazinha dele tá quente O homem é quente Nem no gelo ele fica Sim A minha testa é gelada, menina Bota a mão aqui, Marcos Bota aí, olha E agora vamos lá, pessoal Vamos fazer a fila aqui Vamos fazer a fila aqui Pra poder pegar na minha mão Vamos lá, pegar a mão aqui Vê se não tá gelada O meu dele tá quente Tá quente Vamos lá Tia Samila Diga Quem quiser que traga Contar com vocês dois Pra fazer a festa E como é que tá? Tem muitas atividades esse mês, né? De junho Muitas atividades Hoje é dia 21 Ainda tem muita ainda? Sim, amanhã no dia 22 Nós teremos dois eventos Um pela manhã E um à noite, né? Então, assim, esse mês, graças a Deus É um mês bem festivo pra gente Porque nós fazemos não só o infantil Mas as festas juninas de forma geral E nós estivemos na Feira Zem Praciano Belíssima feira E gostaria de agradecer pelo convite A Lígia e toda a sua equipe Nosso Instagram Arroba Tia Samila e sua turma E nosso telefone para contato DDD 859-8502-0324 Música para as crianças e para toda a família Legal Inclusive eu quero dizer que a Tia Samila, né? Ela participou do especial Junino Aqui da TV Câmara Fortaleza, né? Mandar um abraço aqui por Lúcio Show Que produziu muito bem esse projeto maravilhoso Foi um programa Junino Com a participação de vereadores E de artistas De quadrilhas Quadrilhas é Moringa Tia Samila e sua turma Os vereadores, né? Foi muito bom Vai ao ar no dia 24 Dia 24 20 horas da noite Um grande abraço Para Clarissa, Romana Para o Miguel E para o Lúcio Que nos fizeram o convite Nós somos muito bem recebidos Obrigada TV Câmara de Fortaleza Legal É isso mesmo Vocês são demais, né? Graças a Deus Eu fico orgulhoso com isso, né? Faz parte da minha história Vamos lá, pessoal Gente Quem quiser me seguir no Instagram do Praciano Arroba Praciano Eduardo O Instagram Quase eu não falo Do programa Arroba Qual é o Instagram do programa? Tu sabe? Programa Entre Amigos Programa Entre Amigos TV Câmara Da TV Câmara Fortaleza E também No meu canal de Youtube Aonde Aonde Você pode Ver também o programa Pelo meu canal de Youtube Ok? Tchau, gente Um beijão Um abraço Eu vou convidar os casais Agora Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Simba Essa é nossa E vamos de Eita São João Vai ter vestido De chita Menina com laço de fita Dançando com pá Pé de moleque canjica Olha a pescaria Pra gente brincar É São João Eita E todo mundo vai cair na brincadeira É São João E o arraia tá bonito Mas que todo mundo vira nordestino É São João Eita E todo mundo vai cair na brincadeira É São João E o arraia tá bonito Mas que todo mundo vira nordestino É Regentha É É É É É Estadio Obrigado.